Então me diz o que é real Já não me importa em ser diferente das imagens que você vive a buscar Nos seus sonhos sempre definidos Sempre em busca dos melhores partidos Não me diz como devo agir Não me ensina a ser alguém que não Possa enxergar atrás Desses seus olhos que brilham Mesmo ao tentar esconder Tentar se esconder E os meus sonhos sempre proibidos Sempre em busca de algo definido Não me diz como devo agir Só me ensina a ir além do toque de suas mãos O toque de suas mãos O toque de sua canção O toque de sua canção Tentar se esconder E fingir não se importar Tente entender Que não é assim Não é real Até posso fingir Mas não é real Apenas quero estar Apenas quero estar Apenas quero estar Apenas quero estar Ao toque de suas mãos Ao toque de suas mãos Ao toque de sua canção Tentar se esconder Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não sei por que, mas logo você ficou pra trás, ficou pra trás. E até mesmo o tempo só venha me mostrar que não importa o tempo, sempre estarei a sonhar. É assim, ó. Que não importa o tempo, sempre estarei a sonhar. Com o toque de suas mãos. Com o toque de suas mãos. É assim, ó. É assim, ó. E aí, 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 ó.